E Paola Oliveira foi de TBT. Como hoje é quinta-feira, dia oficial da TBT, ela postou um TBT inspirado na capa de Juliette. Com um vestido dourado e o efeito saltando para fora, Paola Oliveira postou essa TBT e está sendo bastante elogiada pelos fãs. E aí, vocês estão ansiosos para pré-save, o lançamento de Juliette, que será hoje, daqui a pouco, às 9 horas da noite? E ela já está fazendo história, já está batendo recorde aí de inscrições no Spotify. Tudo esperando com a notificação, as músicas da Juliette, as seis músicas. E já tem vários vídeos aqui no canal, depoimento de Anitta, e vários outros. Então, corre aqui para assistir os nossos outros vídeos. Já vai deixando aquele super like para o canal. E se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos, que a gente vai postar tudo sobre as seis músicas do EP da Juliette. Então, já se inscreva, deixa aquele super like e comenta aqui se você gostou desse look de Paola Oliveira, lindíssima. E aí, vocês estão se inscreva. E aí, vocês estão se inscreva. E aí, vocês estão se inscreva.